Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui trazer um assunto que vocês amam e eu amo falar sobre ele também Que é material escolar, que é volta às aulas, material escolar pra faculdade Eu amo comprar material escolar e todos os anos eu mostro aqui pra vocês ou meu material escolar ou as coisas que eu levo pra faculdade Mas hoje eu resolvi trazer vocês junto comigo pra gente fazer as compras do meu material escolar Eu amo fazer compras de coisas de papelaria, coisas de material escolar Então achei nada melhor e nada mais justo do que trazer vocês junto comigo Tô saindo de casa agora e vou lá no shopping comprar algumas coisas pro meu ano se iniciar de uma maneira organizada Fofinha aqui, fofinha também vale Então eu tô indo lá fazer algumas comprinhas e vou trazer vocês junto comigo Olha que fofo! É de vários Tinha pego o negocinho da Estabilo menorzinha, né? Que era na versão mini Super fofo, mas tava muito mais caro, tipo, sei lá, tava mais que o triplo de um só grandão E o grandão do meio é muito mais, né? Então vamos levar o grandão Acabei de chegar de lá e vim aqui mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei Tô animada, comprei algumas coisas que eu tava precisando E vou mostrar também algumas coisas que eu já tava usando Ou algumas coisas que vocês que me acompanham aqui há um tempinho já provavelmente conhecem E algumas coisas assim que já são minhas e tal, mas que continuam sendo meu material escolar, né? Eu até comentei aqui com vocês num vídeo de vlog Que eu não sabia se fazia vídeo de material escolar, de coisas assim Porque eu não sabia se vocês iam gostar pelo fato de, por exemplo, o meu estojo ser o mesmo estojo E aí uma seguidora, a Nicole Ribeiro Pereira, ela escreveu falando que era legal eu mostrar pra vocês Que eu reaproveito as minhas coisas porque a gente não precisa comprar todas as coisas de novo Todas as viradas de ano, todas as viradas de semestre principalmente E eu amei isso, é realmente isso Esse estojo aqui eu tenho desde que eu entrei na faculdade Desde meu primeiro vídeo, eu acho que ele aparece aqui de compras de material escolar E esse aqui é o meu estojo favorito sempre, sempre, sempre Então ele vai continuar sendo o meu estojo favorito Vou começar então com as comprinhas de hoje Que eu acho que são coisas que vocês, né, não conhecem, acabaram de ver eu comprando Ó, eu comprei essa pasta aqui Todo semestre eu reservo uma pasta pra aquele semestre E coloco todas as coisas daquele semestre Pode ser resumo que eu faça, pode ser algum texto que o professor deu E normalmente assim, sabendo a matéria eu sei o que eu li Então é muito importante pra mim, por exemplo Eu tô no quarto período, tava no quarto período E aí eu lembrei que tinha um texto do segundo período Que ia me ajudar numa matéria do quarto Eu vou lá na minha pastinha, pego E aí isso me ajuda muito a me organizar Muito a saber o que eu estudei em cada período Enfim, vai ficar tudo junto, sabe? Comprei esse negocinho aqui de post-it Tava precisando muito Eu uso não só na faculdade pra anotar alguma coisa Sei lá, tô estudando Aí eu vou lá e anoto alguma dúvida aqui E colo no caderno pra na próxima aula eu perguntar pro professor Eu tô falando post-it, mas isso aqui é tipo Autoadesivos removíveis Acho que ninguém fala autoadesivos removíveis, não sei Mas eu tentei comprar uma mais baratinha Porque post-it é um pouquinho caro e não deu certo Tipo, não cola, o negócio tá saindo pela casa E eu tenho a mania de colar post-it em todos os lugares Sei lá, eu coloco na parede pra lembrar o que eu tenho que fazer Época de prova, eu coloco termos que eu preciso lembrar pra prova Pode ser prova de inglês, pode ser prova da faculdade Então eu uso post-it pra todas as coisas Eu preciso que ele tenha cola Para poder colar E me ajudar nessa missão da faculdade Enfim, achei super bonitinho ele assim Todo colorido Comprei isso aqui também Que é uma canetinha de... Como chama isso? Uma caneta iluminadora da Estabilo Eu adoro a marca Estabilo Tanto pra caneta Quanto pra iluminadora Assim, sabe? Vocês sempre sabem, né? Eu tenho várias canetas aqui em casa Que sou bem louca Da caneta colorida da Estabilo Inclusive Estabilo Papelarias, me patrocine Porque eu amo coisa de papelaria Eu como coisa de papelaria o ano inteiro Não é só no Volta às Aulas, gente Mas me parece muito melhor Do que aquelas super... Cor de marca texto mesmo, sabe? Super iluminadas Porque o que eu acho daquelas É que elas mancham o texto Então assim, eu sempre comprava só amarelo Porque se eu comprava uma rosa da vida Ficava... Não pegava, sabe? Escondia o que eu queria iluminar Aqui no meu estojo Tem até a antiga Que nem é da Estabilo É uma marca meio que parecida Mas tá vendo a diferença? Não é tão neon Então eu quis comprar essa aqui Que era um pouquinho assim Então uns pastéis Que é tipo uma coleção Que a Estabilo tá fazendo Tinha umas menorezinhas Que é uma coleção Meio que pocket assim De Volta às Aulas Só que tava muito caro Duas minis Tava 21 E essa aqui era 7 Aí eu falei O que? Vou levar mais barato Não é mesmo? E vem mais coisa Eu acho Lembrei esse negócio de ML Enfim Comprei borracha Eu sou meio que a louca da borracha Porque eu uso muita borracha O tempo inteiro Tanto pra faculdade Quanto pro canal E tal Então borracha vai muito embora E eu gosto de comprar Esses kits assim Que vem com mais de um Porque é mais barato Comprei também Essas canetinhas aqui Da Bic Porque a caneta nunca é demais E a caneta sempre vai parar No buraco negro Da sala de aula Sei lá Eu acho que De todos os kits aqui Que eu compro por ano Eu tenho uma caneta De cada kit Porque outras Ou eu perdi Ou as pessoas me pediram Nunca me devolveram Inclusive amigos de faculdade Não façam isso Porque eu fico muito revoltada Quando me pedem uma caneta Não me devolvem minha caneta Ó Ai Comprei essa caneta aqui Que eu achei também muito legal E eu nunca tinha visto Não sei se é nova da Bic Me contem aqui embaixo Essa aqui que chama Intensity Fine Eu vou mostrar pra vocês Que ela é Ai Tô com papel aqui Ela é mais fininha Do que as outras Não sei se vai dar pra mostrar Tanto Não é mesmo Mas ela é mais fininha A ponta dela é bem mais fininha Ó Do que a caneta normal Comprei mais canetas Da Stabilo Que eu amo Tenho várias Mas eu comprei Essas três cores aqui Que são as três cores Que meio que predominam No meu planner Então eu gosto de ter elas Em estoque E lá na loja que eu fui Tinha várias Então eu comprei essa aqui Vermelhinha Comprei essa aqui Também verde Também uso muito no meu planner Eu acho que é mais pra vídeo Sabe Quando eu vou postar vídeo Eu uso essa cor aqui Essa aqui é quando eu vou gravar E essa aqui é quando Eu já conclui o vídeo pra vocês Tipo Eu dou check-in com a caneta rosa Mas também uso na faculdade E aí eu gosto de cadernos coloridos Por isso que precisa ter várias cores E aqui dentro do meu estojo Eu não vou mostrar exatamente O meu estojo Porque tem muitas coisas Que são parecidas Então por isso que eu tô mostrando As comprinhas Ó Mas eu tenho uma caneta roxa Tenho uma vermelha Mais vermelha Sangue Tenho outra da Azul verde água Que inclusive É uma das minhas cores favoritas Desde que eu sou criança Azul verde água E tenho uma preta também Adoro ter caneta preta Eu amo caneta colorida gente Tá combinando com a minha unha E gente eu não sei Eu tenho muitos grafites Eu não sei de onde surgiram Esses grafites Mas é basicamente isso Que tem no meu estojo Que é meu estojo maravilhoso Vou mostrar pra vocês agora A parte de caderno Que eu não comprei hoje Mas Que é no meu material escolar Tem o meu planner Que eu fiz um vídeo aqui Específico do planner De como eu me organizo e tal Vou deixar aqui nos créditos Pra vocês assistirem E eu adoro esse planner Ele foi muito baratinho Custou Eu acho que 30 reais No máximo 30 e pouquinho assim No máximo E ele é muito maravilhoso Vou deixar aqui E vocês assistem um pouco mais Que eu mostrei ele por dentro e tal E é meu material escolar Porque aqui eu planejo Minhas provas Planejo a minha vida Planejo quando eu tenho que estudar Então faz parte do meu material Da faculdade Aí comprei esse caderno Que eu amei É do ursinho pool Gente E é verde água Combina com a minha unha Combina com a minha caneta Mas ele é muito bonito É o pool Em verde água E com negocinhos de Londres Sabe? É aquele caderninho universitário Que eu amo Voltei a usar ele E eu sei lá Eu acho que eu vou me arrepender Porque tem muita matéria escrevendo Só que semestre passado Eu comprei um caderno gigante E eu não usei o caderno todo Então eu resolvi comprar Esse caderno universitário Esse semestre E aí se eu precisar De algumas folhas a mais e tal Eu pego o caderno Que eu não tava usando, né? É só pra poder concentrar tudo aqui Eu não gosto de repetir caderno Eu gosto realmente De ter o caderno do semestre Mas se for necessário Eu vou usar o caderno Que sobrou Algumas matérias Deve ter sobrado folhas Entre as matérias, sabe? Não foi uma matéria Enfim Ele é super bonitinho, ó Vem aqui A folha não tem nada de mais Mas eu também não gosto De folha que tenha desenho Que me irrita Também tem esse caderninho aqui Porque assim Eu faço jornalismo Pra quem está assistindo esse vídeo Me conhecendo pela primeira vez Prazer Meu nome é Milena Matos Eu faço jornalismo Eu tenho esse caderninho aqui Porque às vezes Eu vou pra alguma matéria Que é mais prática e tal E aí eu tô levando Esse caderninho aqui junto comigo E agora O meu caderno de planejamento Do blog Que é também um material de faculdade Porque quando a aula é chata Eu faço o que? Material pro canal Aí eu fico escrevendo aqui Coisas que eu quero fazer no canal Coisas que eu preciso fazer Enfim Aqui também Coisa de reunião Que eu faço com as pessoas E a doma anotada Não é pra fazer muito isso aqui É pra fazer do outro caderno Mas às vezes acaba que rola aqui Enfim Aqui eu me planejo toda Também aparece esse caderninho lá No vídeo que eu falei pra vocês De planejamento Mas ele normalmente tá na minha mochila Por isso que eu tô mostrando aqui De material escolar também E é isso gente Essas são as coisas Que eu comprei hoje E as coisas que vão me acompanhar Aí nesse semestre da faculdade Quero saber aí de vocês Qual é a coisa que vocês mais amam Comprar de material escolar Me conta aqui embaixo Nos comentários Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Pra mim Que é super, super, super importante Também se inscreve aqui no canal Pra sempre acompanhar Todas as novidades Eu mostro bastante pra vocês Na minha faculdade E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau